É claro, do meu comentarista de assuntos polêmicos, Cledilson Carlos, ele que é pesquisador publicitário e é claro, está sempre comigo aqui, todas as sextas-feiras. Olá, Cledilson! Boa noite, tudo bem? Boa noite, Matheus. Boa noite aos ouvintes. Tudo mundo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tem mais uma rodada de notícias. Bora, bora! Cledilson, cortaram a paineira quase que centenária da Avenida Getúlio Vargas. Uma situação que muita gente ficou revoltada porque era uma paineira centenária, foi plantada muitos anos atrás, só que ela adoeceu. Chegou a velhice ontem, conversando com o Ivanildo, do Codema, ele disse que toda árvore, quando ela chega num ponto em que não dá mais para recuperar, tem que fazer a poda dela drasticamente. O que você achou da poda da... eu ia falar quaresmeira, é paineira quase que centenária. Ah, não tem como a gente dizer outra coisa, a gente fica com dó, né? A expressão que a gente usa é essa, é uma pena realmente, porque era, com certeza, um dos pontos mais marcantes que a gente tinha na Avenida, né? A matéria que a gente usou como referência para pesquisar aqui também mostra as pessoas que tinham o costume de ficar por lá, os alunos da escola também gostavam de ficar por lá. Mas, eu quero crer... Os usuários de drogas... Também, a gente sabe que isso ia acontecer também, mas a gente é uma parte mais de fiscalização policial, né? Se sabe que é frequentado, tem que ter mais fiscalização também, ronda policial também. Assim, considerando a naturalidade, se rondar com policiais, não tem mais movimentação. Mas, de toda forma, é uma pena. A questão é que a gente tem, nesse ponto, a gente tem que confiar no Codema. Se eles avaliaram o caso, realmente não dava mais. Fizeram uma poda parcial, perceberam que não era suficiente, que a árvore já estava oca por dentro. Agora, o que eu penso, realmente, é que o que não pode se conformar é em não ter árvores. A gente tem várias prefeituras, várias praças, não só aqui de Patos, prefeituras das cidades vizinhas também. A gente percebe que existe um comodismo de colocar árvore de porte pequeno, trocar tudo por coqueirinho, trocar tudo por plantas menores, mais fáceis de cuidar. Aquela oiti é a mais tradicional de plantar. Então, eu sinto falta, porque realmente, por que a gente gostava tanto de uma árvore tão grande assim, centenário? Porque ela é grande, frondosa, realmente, é muita sombra, o ambiente fica mais fresco. Então, tipo assim, o que eu quero te salientar é que precisa existir um plano, depois de você extrair qualquer árvore desse porte. O que a gente vai fazer depois? Ah, a gente tem uma alternativa de árvore. Eu vi que tem até a sugestão, o Ivanildo sugeriu plantar outra árvore num local próximo, da mesma qualidade. Talvez nem seja isso. Talvez você nem precise pôr a mesma espécie. Talvez você realmente tenha árvore de grande porte, árvores frondosas, bonitas, que talvez vai deteriorar menos o calçamento em volta, que cai menos galhos, alguma coisa assim. Eu tô, lógico que eu tô no âmbito aqui da possibilidade. O que eu quero dizer é que não se pode perder o costume de ter nas praças, de cultivar nas praças árvores de grande porte. Realmente, a gente que veio de presidente Olegário, eu acho que você se lembra do que eu tô falando. A gente tinha praças com árvores grandes e aí, eu nem, graças a Deus, nem me lembro pra não falar que eu tô falando mal de político, não lembro qual administração, elas foram todas cortadas. Eu me recordo, eram as pitangueiras ali em frente à escola Farnes Maciel, na Praça Independência. E aí, qual que era a justificativa? Que elas agrediam muito o calçamento. É uma justificativa válida, eu não vou discordar disso. Mas se você corta uma árvore desse tamanho e depois você planta uma moitinha no lugar, você não tem a mesma praça, você não vai ter uma praça nem próxima do que era e você perde essa cara de parque das praças, que eu acho que é muito benéfico. Você fica na sombra de uma árvore. Você tem praças hoje que são, assim, planejadas pra ser lindas ao olhar, mas que você não consegue sentar na praça porque não tem uma sombra, todo banco tá no sol. É, e querendo... Aquele que for contrário a plantar uma árvore em uma praça e a árvore traz frescor, é impossível. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora já passou por essa experiência, que olha assim e fala, nossa, que praça bonita, vamos sentar aqui? Ah não, o sol tá quente. E aí você tem que ir pra outro lugar porque não tem banco na sombra. É, concordo demais. E é uma situação que também é bom se discutir, você deu um exemplo muito, muito interessante. Houve-se uma discussão muito grande, na época, eu me recordo, no antigo prédio da prefeitura lá de Presidente do Agar, que em frente a ele tem duas gameleiras enormes. É, são centenárias. Aí fizeram o tratamento das raízes e tal, chegou à conclusão de que se cortasse a gameleira o prédio caía, porque parece que a gameleira já entrou na estrutura do prédio, o prédio só tá de pé porque a gameleira tá lá com as raízes. Não sei se você já ouviu falar essa história. É porque o prédio da prefeitura antiga lá já é bem debilitado, mas ela é uma construção muito antiga. E as raízes da gameleira invadem muito pela terra adentro, assim. Então muita coisa, muita parte da gameleira que ia vir a secar, perder volume depois dela morta, tá debaixo da prefeitura velha. Hum, então faz sentido não ter feito o corte, né? Clédilson, um outro assunto pra gente poder pautar hoje, Ah, eu trago aqui agora a gente falar da farmacia municipal. Há disposição de medicamento fornecido na farmácia para tratamento da Covid, mas pacientes com lúpus têm esse medicamento negado, que é a cloroquina. Uma grande polêmica está sendo amplamente discutida em Patos de Minas. A farmacia da prefeitura negou o fornecimento de medicamento de hidroxicloroquina para uma paciente portadora de lúpus, doença autoimune, que tem o medicamento cientificamente comprovado para seu tratamento. Segundo as informações, o medicamento estaria sendo distribuído apenas para pacientes em tratamento da Covid-19. A farmacinha teria alegado que o medicamento foi enviado pelo Ministério da Saúde e é destinado exclusivamente para a Covid-19. Em Patos de Minas, alguns médicos da rede pública de saúde receitam o medicamento. Mas a decisão é tomada individualmente por cada profissional. Em todo o mundo, muitas discussões são realizadas em torno do uso do medicamento para tratamento precoce da Covid-19. A prefeitura de Patos de Minas foi procurada pelo jornalismo da Rádio Clube 98 e respondeu à demanda por meio de uma nota. A prefeitura de Patos de Minas esclarece que a hidroxicloroquina não faz parte da lista de medicamentos fornecidos pela farmácia municipal. A quantidade de medicamento hoje disponível no setor foi repassada pelo governo federal para uso exclusivo em pacientes com Covid-19, não podendo o remédio ser destinado para outras doenças. O fluxo normal de pacientes com doenças que têm a hidroxicloroquina como parte do tratamento é solicitá-la à Superintendência Regional de Saúde para que o medicamento seja entregue pelo Estado. A prefeitura de Patos de Minas reafirma seu compromisso com a saúde com o fornecimento de medicamentos que são de responsabilidade do Executivo Municipal. Tá. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender a situação da pessoa que ela ficou sabendo que agora tinha hidroxicloroquina na farmácia e foi lá buscar. Então, assim, eu não acho que... A gente não pode entender de maneira nenhuma como uma fé isso, mas o que eu quero dizer é porque é um tanto quanto delicado esse assunto, porque as pessoas que são portadoras do lupus, Matheus, elas não são... não é um caso tão pontual quanto uma pessoa que contraiu o Covid. A pessoa que contraiu o Covid, ela tem um protocolo que ela vai ser seguida de acordo com o que o médico dela passar, né? Eu vou reiterar mais uma vez esse aviso que a gente sempre faz. Não se automedique. Nenhuma hipótese de tomar algum medicamento, assim, que você viu na internet ou que alguém te falou para tomar. Procure um médico e o médico sabe estar acompanhando os estudos que vão saindo e ele é que vai te receitar o que ela acha que é devido para o seu caso, né? Existe uma particularidade do organismo de cada pessoa que o médico tem que considerar. Então, com remédio nunca vai funcionar igual receita de bolo. Mas essas pessoas que portam lupus, elas não têm essa possibilidade de tomar o medicamento e parar. Elas tomam ao longo da vida, principalmente para que o lupus não avance, não evolua, sabe? O quadro de lupus não piore. E aí, por isso que eu quero fazer esse ponto de compreensão da senhora que procurou. Mas, realmente, a gente tem que pensar nos medicamentos que foram disponibilizados pelo Executivo Municipal para Covid, destinados para o Covid. Porque não era uma incumbência, né? Até então, a nota que foi esclarecedora nesse ponto, existe uma via estadual pela qual a pessoa que precisa pede esse medicamento. E aí, mas o remédio está aqui e não pode. Ele é destinado às pessoas com Covid. A gente está numa quarentena. E outra coisa que há de se pontuar, não é um remédio extremamente caro. Não é um remédio extremamente caro. Talvez pudesse haver a possibilidade de um recurso municipal, a pessoa entrar com recurso, mostrar que ela não tem condição, para que a Secretaria Municipal de Saúde pudesse avaliar caso a caso. Mas isso demanda um trabalho também que a Secretaria tem que avaliar se compensa ou não. Mas eu acredito que deveria haver uma via para discussão dos casos, para cada caso. Porque a maioria das pessoas, diante da burocracia, ela prefere pagar quem tem condição. Quem prefere enfrentar uma burocracia para conseguir um medicamento gratuito, enfrenta porque precisa realmente, porque não vai dar conta de pagar. Então, você cria um filtro burocrático. Eu sei que não é o ideal, mas é uma via possível para você conseguir ponderar os dois lados. Porque, de fato, você fornecer o que foi destinado para tratamento a pessoas com Covid, para hidroxicloroquina, você está desviando o medicamento da função para o qual ele foi comprado. Entendeu o meu ponto? Entendi. É quando a gente diz assim, ah, mas tem dinheiro no caixa da prefeitura. Por que a prefeitura não pega o dinheiro que foi repassado para a saúde e aplica na educação? Porque é de intenção de verba. Entende? Existe uma aplicação para cada coisa. Então, eu sei que... Então, é fácil assim, tirar o dinheiro de um setor e colocar no outro. Exato. É uma situação... Eu só quero explicar assim, que é uma situação tão delicada quanto. A gente sabe que a pessoa precisa do medicamento, mas a gente sabe também que a gente está numa crise de... numa pandemia, que a gente não sabe se ela vai vir a piorar de novo. A gente não sabe a demanda. Não existe uma demanda contínua desse medicamento para a Covid-19. Pode ser que na semana que vem, a dispensação desse medicamento triplique. Então, você não pode aumentar uma via a mais de pessoas que estão procurando. Porque eu procurei e eu não consegui esse dado. Eu não tenho um levantamento de quantas pessoas no município de Patos de Minas tem lucros. Mas, automaticamente, se você autoriza essa dispensação para essas pessoas, você criou uma fila a mais de pessoas que todo mês vão precisar de um medicamento. Ô, Clédilson, eu tenho que fazer um rápido intervalo comercial. Acabou de chegar um assunto aqui para mim. Aí você olha aí se você pode fazer a leitura dele e comentar a respeito dele. E daqui a pouquinho a gente tem uma ótima notícia, que é a notícia que fala a respeito da entrega de 22 toneladas de produtos de limpeza para instituições filantrópicas feitas pelas cooperativas de Patos de Minas. Cooperativas. E nessas cooperativas, a gente cita o nome delas, é claro, pela rede co-opt Patos de Minas, que é composta por 13 cooperativas, e fez esse trabalho belíssimo. Um momento, como eu disse semana passada, eu me assustei e muito quando eu fiquei sabendo que 3 mil famílias da nossa cidade precisam... Ah, eu já comento na sexta passada. Exatamente. 3 mil famílias precisam de assistência por parte do empresário ou da mídia da cidade. Enfim, eu assustei muito. Então, vou citar agora e depois do intervalo também, Consórcio Central Grupo Cooperativo CCGC, CEMIL, Coopatos, Cooperal, Coeper Pluma, FECOAGRO Leite Minas, Frigopatos, CICOB Credicopa, CICOB Credipatos, CICRED, SUINC, UNICRED, UNIMED, Patos de Minas, e daqui a pouquinho a gente cita os locais que foram destinados. É rápido intervalo, eu volto na sequência. Não saia daí. De Tudo Um Pouco com Matheus Alves, volta já. Mês das Mães pretas, ofertas com carinho pra você. Óleo, liso ou soia, 900 ml, 6,89. Leite Porto Alegre ou Bretas, 1 litro, 2,85. Caixa de bombom garoto, 250 gramas ou lacta, 250,6 gramas, 6,98. Sabão em pote, 100,2 kg, 11,49. Kit com duas frigideiras, Ultron, 39,90. Ofertas válidas de sexta a domingo. Tá no Bretas, tá em casa. A Rádio Clube 98 está no Facebook. Facebook.com barra Rádio Clube 98.3 Curta a página, siga o perfil, participe das promoções e acompanhe as transmissões ao vivo e os bastidores da programação. Clube 98, a marca da informação. Classificados Tintin, 30 anos criando oportunidades de bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, sabe aquela bike, aquela geladeira, aquela TV, você que está precisando vender seu carro ou alugar a sua casa, precisa arrumar um emprego? Faça seu anúncio nos classificados Tintin, tá? A sua melhor oportunidade para conseguir uma grana extra. Os classificados Tintin não possuem grupos de WhatsApp nem Facebook, são todos falsos. Só tem o site classificadostintin.com.br. Classificados Tintin anunciou, vendeu, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro, só nos classificados Tintin que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Não deixe uma queimada atingir as torres de transmissão de energia e deixar a sua cidade sem luz. Se avistar um incêndio, diz que 193 e avisa os bombeiros. Um alerta ANEL, Agência Nacional de Energia Eléctrica. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Rádio Clube O assunto é sério, computador. Quer dançar depois, rapaz. Espera aí. Ai, ai, o fundo é outro. Bang, bang. Pois é, menino. Ó, Cle Gilson, a gente fala agora a respeito aí de uma certa curiosidade que aconteceu foi de que um senhor atrasou a entrega das vacinas por conta de um motivo um tanto quanto curioso. Essa informação eu levo pra você agora aqui na Rádio Clube 98. Deixa eu encaminhar aqui pro meu computador de número 2 pra acessá-la aqui no portal de notícias. Tá aqui, ó. Acredite se quiser, no Mato Grosso acontece de tudo. Motorista atrasa entrega de vacinas, é preso. embriagado e diz que foi para prostíbulo no horário de trabalho. Funcionário transportava doses da vacina contra a Covid-19 e influenza quando decidiu parar em uma boate do município vizinho. É, rapaz. Um motorista da Secretaria de Saúde de Santo Antônio do Leste a 379 quilômetros de Cuiabá foi preso e embriagado durante o transporte de vacinas contra a Covid-19 e influenza na noite dessa quarta-feira. A polícia, ele disse que foi para uma casa de prostituição. trocando em minhas palavras, gente, ele foi para um puteiro, tá? Em primavera... Estou segurando para não rir mais aí. Em primavera do Leste, lá no Mato Grosso, depois que retirou as doses no escritório regional de Rondonópolis, a Secretaria de Saúde do município informou que afastou o motorista do cargo e abriu um procedimento administrativo para investigar a atitude dele. A atitude dele é atitude de... Está difícil de investigar, né? É, o que é que Nath fala? A Hilda que mandou essa informação para a gente aqui e falou para a gente comentar. E aí, Clédio? Não, eu fico indignado nesses casos com uma coisa muito simples. É quando a explicação do problema piora. Você imagina a situação da pessoa que ela atrasou, ela provavelmente ela atrasou a entrega das vacinas, né? Principalmente nas cidades menores, assim, o pessoal sabe o horário que a vacina vai chegar, está lá preparando geladeira, se brincar, tem fila, é vento para receber as vacinas. foto. Aí chega o rapaz, aí chega o senhor devidamente embriagado com a situação que ele passou agora e aí, olha que a polícia, provavelmente alguém viu ele chegar bêbado com as vacinas, falou, uma coisa dessa não pode, é um funcionário da prefeitura. Chamou a polícia para ele, parabéns para a pessoa que chamou, aí a polícia chega, eu com medo de ser preso, ele explica por que que ele estava embriagado transportando as vacinas, porque ele pegou as vacinas e passou no trastíbulo. Bom, claramente eu devo ser afastado, algum problema mental, a pessoa deve ter alguma coisa assim, alguma, talvez seja até a própria, um próprio vício em álcool muito agudo aí que a pessoa não consiga se controlar, mas o que eu mais fico indignado é que a desculpa que ele deu não amenizou em nada o problema, só piorou, só piorou. E aí, mas cabe um reflexo aí para a gente não ficar só na complicidade da notícia, para a gente não ficar só no quanto é engraçado. É que, eu fiz um comentário aqui na sexta passada e eu quero até refazê-lo agora para ver se, para não correr o risco de ser mal entendido. A gente falou da outra vez sobre administração de escolas, administração de hospitais, áreas da saúde e educação e eu disse que muitas vezes o problema não está no processo, está nas pessoas que o processo envolve. Não sei se você se lembra desse comentário. A gente falou, a sociedade tal vai administrar uma escola. Tá, o problema não está no sistema de administração, o problema está nas pessoas que vão compor essa sociedade. Aqui é um caso disso. O problema aqui não está necessariamente no esquema de distribuição de vacinas. Era um problema da pessoa que foi responsabilizada por essa parte do sistema. Entende? Então, aqui eu acho que cabe a prefeitura fazer devida investigação, eu ter o direito de defesa, mas no mínimo demissão. Não tem outra situação para isso. E porque eu acho que as vacinas têm que ser tratadas como vidas. Eu sei que é um certo exagero, mas é porque a gente tem que dar devida importância. Quem não está com medo de morrer por causa do Covid, está com medo de morrer de algum problema, outro problema de saúde, porque não quer sair de casa para se tratar, algum problema psicológico, porque você fica em quarentena quanto tempo? Quem está em quarentena absoluta, com medo, tem alguma comorbidade, isso tem um agravo muito grande para a vida das pessoas. E o que ele estava carregando ali era a esperança da vida normal para quem recebesse a dose da vacina. Então, tudo bem, você tem uma punição administrativa aí, mas eu acho que não só esse, esse caso é até mais cómico do que trágico, que graças a Deus não perdeu vacina nenhuma, a polícia assim que apreendeu ele levou as vacinas para a cidade de destino, então não teve, não prejudicou o sistema de vacinação aí, a não ser pelo atraso, mas o que eu acho é assim, todas as vezes agora que a gente vê uma notícia relacionada a vacinas, a gente tem que encarar isso, é alguém que brincou ou que desviou dinheiro do sistema de vacinação e brincou com a esperança das pessoas de ter uma vida normal de novo, não é simplesmente um líquido que está dentro de uma ampola, são vidas, ali são vidas, é a esperança de uma vida normal para alguém que poderia ter sido perdido aqui, nesse caso, um pouquinho de embriaguez a mais, eu dormia lá e já era pois é, pensa, nossa, o prejuízo, Jesus, Clédilson, é o tema da enquete do dia, eu até não te encaminhei o link, mas é um assunto geral, você consegue falar normalmente com ele, é uma aglomeração que aconteceu num bar lá em Lagoa Formosa, não sei se você ficou sabendo, viu o vídeo, teve música ao vivo, as pessoas sem máscara, negócio lá, como diz o povo que gosta de farrear, o bambu gemeu, acho que é isso, enfim, uma grande movimentação de pessoas na praça Nossa Senhora da Piedade de Lagoa Formosa chamou atenção no final de semana passado, música ao vivo, pessoas sem máscara, lembraram os bons tempos antes da pandemia da Covid-19, a aglomeração nesse momento, no entanto, mesmo com a situação mais controlada, tem sido motivo de questionamento na cidade e na região, vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grande número de pessoas em frente ao bar na Praça Nossa Senhora da Piedade, uma dupla sertaneja faz show ao vivo e anima os presentes que cantam, dançam, quase todos sem máscara e sem respeitar as medidas de distanciamento estabelecidas no plano Minas Consciente, as imagens que circulam nas redes sociais tiveram grande repercussão em Lagoa Formosa e também nas cidades vizinhas, viu, o questionamento é se o relaxamento nas medidas de proteção não poderia provocar um novo avanço do coronavírus na cidade. Segundo moradores, ocorreram aglomerações também em outros pontos da cidade. Nessa segunda-feira, as escolas municipais retomaram as aulas presenciais. Na segunda-feira desta semana, a Secretaria Municipal de Saúde estabeleceu medidas de distanciamento e de higienização para garantir a segurança dos alunos e também dos professores. O número de pessoas nas escolas foi limitado. Lagoa Formosa passou 13 dias sem confirmar nenhum caso positivo de Covid-19. Entretanto, nos últimos 13 dias a cidade teve 7 casos. E isso, pelo menos na minha visão, perceba que só tende a aumentar. Ainda mais com o povo todo aglomerado no bar. Eu não sei se é a mesma opinião sua. O grande problema é a mentalidade. O problema é que, o que acontece? A partir do momento que você tem, você vai abrandando as medidas sanitárias, você vai tentando voltar o mais próximo do normal possível. Isso tem que ser feito de maneira gradativa. porque senão a gente incorre em virar um efeito de sanfona infinito. Porque começa a relaxar, piora, volta para um sistema mais rígido. Então, mas aqui a gente tem que apelar ao bom senso das pessoas. Porque a administração executiva, vamos partir do ponto de vista de que a administração da cidade fez o que era necessário. A Secretaria de Saúde da cidade fez o que era necessário. Os lojistas cortaram na carne e ficaram um tempão fechados porque era necessário. aí agora, porque é necessário voltar ao normal, que você começa a brandar as medidas sanitárias, você tem que apelar agora para a consciência do povo, porque se você voltar e pular o corguinho para o lado de lá, com o perdão da expressão, você está desmanchando tudo que foi feito. isso aí é a grande questão e o problema também é isso. Concordo demais. da conscientização popular. Tem que haver, não é porque você agora pode fazer uma, vamos supor, chega num regime sanitário agora que com até 100 pessoas num local é permitido. Estou dando um exemplo fictício aqui. Não é porque você pode pôr 100 pessoas num lugar que você vai pôr 100 pessoas num lugar. Um exemplo, se eu for fazer o aniversário do meu filho, aí eu chamo meu pai e minha mãe, meu sogro e minha sogra, no máximo os padrinhos, você tem ali 10, 12 pessoas, você cumpriu o evento que você queria, você não deixou de celebrar e você conseguiu amenizar um pouco o problema que isso poderia gerar. Por quê? Conscientização. Entende? Eu sei, eu entendo a importância de você comemorar, fazer festas, mas a gente está falando, mas não está falando de nada pessoal, a gente está falando da porta de um bar. Então, não é possível que você vá fingir que o problema não existe, fingir que a pandemia não existe e de repente agora, porque nós passamos muito tempo sem ter um caso de Covid-19, então agora não vai ter mais. Isso é ilógico, não faz sentido nenhum. Então, a grande questão aqui é apelar para a conscientização popular. Vai chegar um momento, agora retornou para a zona vermelha, depois o Minas Consciente vai para a amarela de novo, não é porque foi para a amarela que agora a gente vai viver ao máximo do que permite a zona amarela. Não é porque foi para a verde depois que você vai viver ao máximo do que permite, porque senão vai ficar nesse vai e vem infinito. A gente tem que continuar com a consciência e fazer o que é necessário. Existem alguns tipos de aglomeração que são necessárias e que tem que ser feitas de maneira reduzida. Um exemplo, a escola que eles estão voltando aqui de maneira reduzida, até os próprios funcionários vai ser funcionamento reduzido, alunos reduzidos em sala de aula, distanciamento. É importante que se volte a ter aula presencial, a gente já falou disso aqui outras vezes, mas não é porque você pode ter aulas presenciais, vai encher a sala de alunos de novo agora, ter recreio normal, música no recreio para os alunos dançarem. Não é assim, a gente sabe que a situação não é 8 ou 80. Você tem que ir tangenciando até onde você pode ir para não correr risco. O último detalhe que eu quero falar sobre essa notícia é o seguinte, eu vejo um grande problema em você falar de, você não, quando a gente toma os números como agravantes porque aumentaram os casos. É lógico que isso é um indício que a coisa pode ficar feia de novo. Mas ter mais casos, por exemplo, se a gente contabilizar hoje 10 casos a mais do que ontem e na semana que vem contabilizar ao todo os 50 casos a mais do que na semana passada, os casos em si não é preocupante. Quando você tem casos que evoluem para a internação é um dado muito preocupante. Quando você tem evolução para a morte é muito preocupante. Mas o fato de você ter casos a mais ou a menos não significa que é desesperador. Por quê? Primeiro porque 85% das pessoas se recuperam sem fazer nada. a gente sabe que aí a margem que pode piorar é preocupante. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, se você tivesse um índice grande de mortes por Covid é muito preocupante. Esse é o pior, é o mais alarmante de todos. Se você tem internações, leitos lotados, nossa, preocupante demais também. Mas você ter aí uma oscilação entre o número de pessoas infectadas não é necessariamente uma notícia ruim ainda. entende o que eu quero dizer? Porque se há algo que a gente sabe é que isolamento, quarentena, minas consciente não impede infecção. Não impede. A gente tem o estado de São Paulo, a gente faz por quê? Porque a gente tem que fazer alguma coisa. É o mínimo que a gente pode fazer. A gente não vai fingir que a doença não existe. Então com tudo isso eu concordo. Evitar a circulação de pessoas mais intensas ajuda. Isso, concordo. Mas a gente sabe que não evita. Evitar a vacina. Nem a vacina evita. São Paulo foi o que teve mais quarentena e continua tendo o índice de mais pessoas infectadas por 100 mil. Eu não sou especialista. É só horadíssimo. Eu não sou especialista nenhum, mas o que eu consigo perceber é o seguinte. Eu não estou contra as medidas sanitárias não. Você está falando que não é tão agravante você contabilizar casos de positivo. O que eu consigo perceber mais ou menos é que se a gente for levar em consideração a circulação de pessoas na nossa cidade hoje é em torno de 15 a 20 mil. circulação diária. Então, essas pessoas que circulam diariamente com muita intensidade já se infectaram com a Covid. É provável. A gente não sabe o estado, mas é provável. É provável. Então, isso aconteceu em partes em todas as cidades da região. O local, aquelas pessoas que circulam mais com certeza já contraíram a Covid, infelizmente. Talvez entre essas existem poucas que não contraíram. Consigo, tem ali a imunidade porque de certa forma por mais que a Covid-19 pode... pode acontecer a infecção pela segunda vez ou pela terceira vez. Enfim, por mais que isso aconteça em alguns casos, existe uma grande parcela que contraiu a doença. E agora, agora, nesse momento, só se aquela nova cepa lá da Índia chegar ao Brasil é que é preocupante porque a cepa do Amazonas, a cepa brasileira, ela infectou e foi a segunda onda que foi assim, desastrosa no país. E aí, você falou do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo tem uma grande quantidade... Foi o estado que mais teve lockdown, mas então foi o estado que mais manteve as pessoas em casa. Então, a hora que essas pessoas saíram para circular, contraíram a doença. Aí os casos aumentaram. Mas aí, o meu ponto é o seguinte, é lógico que você tem que se distanciar, você vai evitar aglomeração. Eu não sou contra isso, quero reafirmar que eu não sou contra as medidas sanitárias. A questão é que eu só não acho que o dado de pessoas infectadas possa ser tomado como agravante para você evoluir ou regredir uma bandeira, por exemplo. Se você tivesse número de leitos ou casos graves, eu concordo com esse critério. O número de infectados, não, porque ele é maleável. Entende? Ele não é preocupante. Um exemplo, se você tiver 100 pessoas infectadas hoje e as 100 se recuperarem, isso é notícia boa, não ruim. Mas o que eu quero dizer é que você tangenciar o nível de a bandeira, que tá, vamos falar, vamos usar a bandeira, como se fossem as bandeiras da CEMIG, mas o nível do Minas Consciente, o nível de isolamento de uma cidade pelo número de infectados é um tanto quanto impreciso. Quanto a você estudar cepas, aí vamos para um ponto um pouquinho mais específico, eu vou tentar falar de uma maneira simples. Primeira coisa, existe sim outras cepas, as chances de reinfecção por outra cepa existem, da mesma cepa é mínima, raríssimos os casos da pessoa pegar o mesmo Covid de novo, é muito raro, mas aí a pessoa pegou uma variante, aí é uma, mas se a pessoa já teve o contato com o vírus antes, ela já combateu esse vírus antes, a chance de sangue manifestar nela de maneira grave, isso aqui, aqui o mecanismo é o contrário, tipo, agora ela não vai ter um Covid pior, é provavelmente que ela tenha um Covid mais brando, porque ela já tem, o organismo dela já está munido do que é necessário para combater o vírus, mesmo que ele seja uma variável. Agora, existe, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de variantes, porque variante de vírus existe o tempo inteiro para todo vírus, então é muito engraçado, porque é proibido você falar que o vírus é chinês, mas a cepa é brasileira, a cepa é brasileira, pode, o vírus chinês, não, então, há de se tomar cuidado, porque não é novidade que o vírus vai mutar, não é novidade que o vírus vai, inclusive, as pesquisas agora caminharam para saber se as mesmas vacinas que estamos tomando vão precisar de atualização para novas variantes ou não, e isso é progressivo, vai demorar também, na, como diz, na falta da resposta, vai todo mundo ser imunizado com essa que já tem, porque no mínimo, mesmo que ela não evite a infecção, ela vai amenizar os efeitos da doença sobre a pessoa, da infecção sobre a pessoa, ela vai abrandar ali o, como eu posso dizer, o quadro, ela, se seria uma pessoa que chega num caso grave, ela vai ter sintomas brandos, entendeu o ponto? Das cepas? Entendi. É só porque assim, às vezes você fala, nossa, mas a cepa agora vai acabar o mundo e tudo de novo, eu sempre sou daquele ponto, calma, é preocupante, não finge que o vírus não existe, que isso é preocupante, mas, não é o fim do mundo, ter variantes é sabido já, a comunidade científica já sabe que o vírus ia lutar, já está estudando isso há algum tempo, algumas variantes já é constatado que a mesma vacina funciona, outras falam que funciona menos ou mais, e isso vai continuar assim por muito tempo, provavelmente daqui a algum tempo a gente vai ter uma atualização dessas vacinas, é normal, isso é o normal. A preocupação, de fato, né, Cladius, é que a quantidade de pessoas que tem perdido suas vidas na Índia é muito grande, mas levando em consideração que a população da Índia é de um bilhão de habitantes, também o número de mortes lá com certeza vai ser superior do que em outros locais. E o sistema lá é muito precário também, muito precário, você tem castas lá que tem atendimento de primeira, mas a grande parte da população são de castas inferiores que nem direito a entrar nos mesmos hospitais que os outros têm. Só que aí nesse caso, se essa cepa chega aqui e acontece essa liberação mais massiva da população como um todo, é preocupante porque eu já vi especialistas analisarem, pesquisadores, né, de institutos renomados. Assiste aí agora, não me recorda, eu assisti. Não, não, tudo bem. Mas, ele citando, por exemplo, se acontece que tenhamos uma terceira onda agora, não pode acontecer uma terceira onda agora. Porque se acontecer uma terceira onda agora, todas essas pessoas que foram vacinadas, um novo vírus, um novo vírus da Covid-19 surge mais potente do que o que estava na segunda e o que estava na primeira e que é resistente à vacina. Sim, é por isso que a prioridade é a vacinação. É isso que eu estou falando. Ainda que você tenha algumas cepas onde ainda é incerto que essa vacina de agora seja tão eficaz quanto era para outra cepa, o ideal, e o que a maioria dos países vão fazer, é vacinar com a que temos. Porque mesmo que a próxima cepa seja um pouco mais grave, você já está munido do que o seu corpo precisa para combater o vírus. Entende? Então, o que eu quero dizer sobre cepas é que é sabido. A gente tem que se preocupar em manter um distanciamento até que a maior parte da população seja vacinada. Concordo. A gente tem que ter coerência de não fazer uma festa em praça pública e juntar todo mundo. Gente, por qual motivo é super importante que não podia se deixar de comemorar? não há um motivo que vai justificar você fazer uma aglomeração em praça pública. A maioria das pessoas vão ser agradecidas se ela pudesse juntar os pais e os parentes e fazer um churrasco. E a gente está falando de uma festa em praça pública que é cachaçada. Você entende? Entendi. Ótima referência. Há pesos diferentes. Eu citei o aniversário do meu filho porque é em julho. Se até lá eu tiver condição de reunir esse pessoal que eu falei colocar meus pais meus sogros os padrinhos do meu filho pra mim já está de bom tamanho. Não tem necessidade de fazer uma festa de 300 pessoas. Por quê? Existe uma coisa chamada coerência. Não é o momento. Não é o momento de arriscar. Não vale a pena o risco. E é isso que a gente tem que apelar pra todas as pessoas que nos ouvem. É coerência. À medida que você puder fazer as coisas faça o necessário ou faça o menos possível faça quando precisar de verdade não é meter os pés pelas mãos. A gente sabe que é uma doença que está levando muitas vidas e que tem muita gente lutando e principalmente o pessoal da saúde se desgastando muito pra salvar vidas que estão infectadas com Covid-19. Eu tenho aqui um outro assunto que o ouvinte encaminhou pra gente. Bolsonaro lidera intenções de voto para presidente entre eleitores de São Paulo e diz pesquisa uma notícia que foi divulgada pela TV Bandeirantes. Só que até o momento o áudio com a pesquisa ainda não foi disponibilizado. Então a notícia é um pouco longa e quando se tem um vídeo ou um áudio disponibilizado por quem faz a pesquisa ele é mais fácil de entender. Ainda mais que tem palavras estatísticas que são fáceis de você entender. Então eu vou aguardar até o fim do quadro se for divulgado a gente leva ao ar mas se não for semana que vem a gente vai colocar isso em pauta também. Eu posso relembrar uma previsão que eu fiz quando a gente falou do Supremo alguns meses atrás? Ah, vontade. Não sei se você se lembra quando a gente falou da decisão que tirou o ex-presidente Lula da cadeia. Eu disse que o Bolsonaro não se manifestaria contra não iria fazer uma campanha contra o STF por causa dessa decisão porque é o melhor dos dois mundos. O que o Bolsonaro quer é concorrer contra o Lula? Deixa é, sabe? Não seria arriscado para o Bolsonaro? Quando são pontos bons do governo eu elogio aqui mas nesse ponto o Bolsonaro foi totalmente conveniente totalmente conveniente porque existe olha a grande parte eu estou fazendo uma análise fria sem preferência por nenhum dos dois lados não vou manifestar isso aqui agora mas vamos fingir que são dois candidatos dos países que a gente não sabe quem são. Você tinha um candidato que o ponto forte dele era a comunidade do Nordeste Lula você tem um candidato que o último ano dele foi basicamente inaugurar obras paradas no Nordeste você tem um candidato agora que falava mal de assistencialismo de medida populista e que passou mais uma rodada agora de dinheiro para a população sendo assistencialista eu já vi alguns analistas falando assim inaugurando obras no Nordeste e sim então grande parte e estradas na Amazônia grande parte daquele pessoal eu estou falando que essa é a estratégia do governo se vai dar certo ou não eu não estou chutando eleição aqui não não estou fazendo previsão de eleição não estou falando da estratégia que eles traçaram o que acontece o governo Bolsonaro as pessoas que sei lá quem são os estrategistas do Bolsonaro veem que ele pescou muito no aquário do Lula tem muita gente que votava no Lula e agora vota no Bolsonaro e eu não vejo na mesma proporção situações que tenham colocado eleitores do Bolsonaro preferentes ao PT agora ao Lula entende? eu vejo muitas pessoas muitas pessoas frustradas impossível quem votou no Bolsonaro votava no mundo eu vejo muitas pessoas frustradas com o Bolsonaro que vão procurar uma terceira via isso aí é lógico eu estou rezando para que essa terceira via venha com tudo sabe? eu sou bem a favor de outsiders assim de pessoas que vêm com um pouco mais desligado dos acordões que a gente conhece mas o que eu quero dizer aí sem fazer previsão de eleição nem nada é que um lado você percebe que ia pescar bastante no aquário do concorrente vou usar essa analogia mais uma vez que eu achei que ficou até claro e você não vê no outro lado medidas que tenham feito um movimento oposto então se você analisar friamente essa situação se naquela situação passada da eleição passada o Bolsonaro foi eleito da maneira que foi o que eles acreditam agora eu não estou falando que estão certo é que agora o ambiente está mais propício do que antes pessoas decepcionadas que votaram votaram no Bolsonaro vão votar na terceira via e as pessoas que estavam antes eram eleitores do PT agora tiveram a sua opinião mudada por causa desse monte de coisa eu vi até alguém comentando não vou falar o nome do comentarista aqui não porque eu só quero citar essa frase eu disse o seguinte parece que em grande parte a estratégia política do Bolsonaro está sendo fazer muitas coisas do que o PT fez para que o PT não volte medidas populistas investindo no Nordeste agora é acordar acordão com o Centrão já é vamos fazer fazendo uma grande parte das coisas que o PT fez para que o PT não volte e em partes eu acredito muito que esteja sendo feito mesmo até porque é a maneira dele se manter no poder se não fosse o grande acordo que ele fez com o Centrão a gente sabe que ele já tinha rodado há muito tempo e levar em consideração isso também com o auxílio emergencial que tem sido um programa assistencialista muito bem pensado a melhor maneira de você fazer uma medida populista que te dê voto é você fazer ela bem justificada é o que eu falei aquela vez quando o STF delimita que o governo federal só tem que pagar ele não pensou que ele também só poderia imputar a culpa para quem tomou as decisões se a função do governo era pagar ele pagou com todas as outras críticas que se pode fazer o que vão se dizer na campanha o tempo inteiro vai ser os bilhões repassados aos estados os bilhões enviados em auxílio emergencial vai ser isso a campanha do início ao fim mas é só isso porque eu tinha falado que o Bolsonaro não levantaria uma grande bandeira para o Lula voltar para a cadeia não vai fazer isso Clandilson para a gente encerrar o quadro em pauta de hoje antes disso tem a participação aqui do ouvinte participando conosco o Castelo está aqui na sintonia pedindo para a gente comentar a respeito da pesquisa da Band eu tenho aqui a participação do Jânio boa noite Matheus Alves boa noite boa noite quem fala que é o Jânio deixa eu te falar terra dos dois lados primeiro o comerciante abriu o boteco e segundo a aglomeração das pessoas acho que cada um que estava lá deveria levar a multa de uns 5 mil reais para aprender vai ser irresponsável ambas as partes muito obrigado até uma boa noite é um comentário bom para a gente pensar o lado do comerciante se você quer manter seu comércio aberto mantenha o distanciamento você vai chamar atenção dessa tudo que você conseguiu agora foi não poder abrir de novo a Neide do Alvorado está aqui boa noite não deve ser o dono do bar que seja punido quem foi lá é que deve ter consciência o bar está aberto eu não tenho que aglomerar na porta não vai quem gosta do frevo um abração está aqui a Neide do Alvorado falando aqui conosco eu concordo com a Neide que ele não podia proibir o povo de ficar na praça mas pode dar uma ligada para a polícia pedir para a polícia ficar lá dá uma passada aqui de vez em quando que está juntando gente demais aí vai me prejudicar entendeu a polícia não ia bater em ninguém não ia mandar ninguém embora correndo mas sabendo que a polícia está fazendo mais rondas lá é o que eu falei no início o lugar não tem muita circulação pressupõe que tem que ter mais ronda a polícia passando lá mais vezes a pessoa já está menos disposta exata a ficar lá aqui a participação do Pedro Santos boa noite Matheus Alves e ao Pedro Soares Matheus respeita essa inquérito lá da Lagoa eu acho assim do meu ponto de vista eu acho que todos os dois lados estão errados porque o cara abriu o boteco ele tinha que ter no menos arrumado as mesas para não dar aglomeração né depois o povo vai e não tem consciência né faz que é um monte de gente lá eu acho que aquilo ali é complicado né certíssimo tá bom Matheus até mais com Deus bom serviço para vocês até mais abração para o senhor fica com Deus está aqui a Maria X Nene Lagoa Famosa está com o novo decreto é proibido colocar a cadeira na calçada por 13 dias na Praça da Matriz que aconteceu o estudo viu aí o que eles conseguiu é tá vendo o Henrique Silva boa noite Matheus boa noite meu amigo Clédio estamos por aqui na gráfica acompanhando o programa parabéns ao quadro do programa informações de grande valia ao ouvinte abraço Henrique obrigado Henrique peço todos os meus argumentos com ele antes de vir pra cá Matheus mesmo estamos juntos está aqui o Castelo eu já declarei que sou anti PT ou melhor anti Lula está aqui dizendo o Castelo tem mais participação aqui vamos ver vamos ver boa tarde quem é culpado é o dono do bar meu amigo nesse tempo de pandemia não pode ter aglomeração o bar deve ser fechado aqui quem está falando é Edna do Alto da Mata do Brejo boa tarde é a opinião da Edna boa noite dona Edna ô Matheus sobre as perguntas que você fez é eu acho que juntou de tudo a pessoa não a pessoa quer vender mas não podia ter feito o que fizeram e vai vender pô vai só juntando vai só juntando virou aquela aglomeração daquele jeito que não podia então acho que foi todo mundo sem juízo sem pensar sem pensar até na morte que pode já ver dar um convite aí e vir a morte falou tchau e ela fez eu pensar uma coisa agora você já pensou que isso fez foi sair do controle pode ter sido porque o que acontece lá é uma situação onde tem o bar e as mesas ficam na calçada se eu não me engano algumas ficam até do outro lado da rua isso isso mesmo então a pessoa vem, compra bebida e senta na mesa concorda comigo concordo aí vamos supor se você senta lá na mesa chega 10 amigos seus e fica em volta da sua mesa eu acredito que assim lógico eu concordo eu acho que a atitude de ter chamado a polícia pedir para dar umas voltas teria ajudado mas eu acredito que a situação foi saindo do controle foi assim porque as mesas poderiam até estar dispostas para não gerar aglomeração e aí o povo em vez de juntar no bar juntou nas mesas mas pronto é certo estão errados dois lados alguma coisa o dono do bar tinha que ter pensado para inibir seja chamar a polícia seja conversar também eu sou sempre a favor do diálogo chega lá e fala pessoal quem não conseguir sentar aqui senta mais longe na praça mas não fica junto aqui na porta senão é perigoso tem mais participação alô Matheus Alves aqui o chãozinho do areado olha essa questão aí da Lagoa Formosa é o culpado do dono bar esse cara deveria fechar o bar por menos três meses para ele tomar tipo é a participação do chão do areado tá aqui o André boa tarde Matheus opinião do amigo aí por deixar três meses fechado e as contas vamos parar de chegar eu queria saber me conta aí o da ideia boa tá aqui dizendo tem aqui a participação do nosso amigo vamos ouvi-lo é Matheus é isso aí garoto eu tô ligado aqui né agora sobre a questão aí cara da panheira rosa lá da Getúlio Vargas o cara é tão simples eu não vi não vi ainda pessoalmente o que fizeram com ela que poda que tipo de poda fizeram com ela mas sabendo eu que ela é um patrimônio né tombado pelo município e tal é tão simples se é uma paneira centenária quase centenária né sexagenária que me parece que ela foi plantada na década de 50 é a planta toda planta é passiva de manutenção e ela é viva assim só ela só não fala mas é viva ela dispende oxigênio e ela dispende manutenção né então se não houve manutenção nessa paneira que foi tombada né então foi falha humana porque a coitada lá da paneira abençoada da paneira não podia reclamar mas um exemplo já que a gente está no inverno né no outono as folhas caem aquela coisa toda mas a gente está no inverno então as plantas a maioria delas hibernam elas entram em hibernação elas vão dormir ah Marcin você ficou doido não planta é um ser vivo vivo ela dispende manutenção então se não houve manutenção e se ela estava prestes a causar algum dano né material as pessoas etc ela só precisava cortar os galhos aí os galhos crescem de novo é que nem uma hidra você corta uma cabeça nascem 7 10 sei lá manutenção se é um patrimônio então ele tem que ter manutenção não patrimônio tombado eu acho eu penso que só precisava de manutenção agora a poda é necessária porque cresce de novo agora o que mantém a árvore a coisa toda é o tronco se o tronco não está doente não está bichado não tem cupim então é manutenção os galhos crescem de novo a sombra volta os passarinhos as flores e a paneira fica lá assim como um pé de couve que eu tenho planto umas covinhas aqui cebolinha verde essas coisas canteirinhos entendeu precisa de manutenção e carinho sem boiolagem fora isso aí cara não tem polêmica é muito simples tranquilo meu amigo está aqui a Maria X Nene participando mas tem comerciantes lá que tem quiosques agora os donos dos quiosques não pode colocar cadeiras na calçada por 13 dias ficou foi ruim para os donos dos quiosques está dizendo é água famosa você quer fazer algum comentário a respeito da paneira é só porque a gente confiando no órgão que analisou a paneira para falar que ela não tinha essa recuperação mas falou que o tronco dela já estava oco então sim mas eu fico naquela situação de acreditar que foi falado pelo órgão o Baltazar Pacheco boa noite Matheus é o Baltazar aqui do André Xé boa noite falando sobre o assunto de Lagoa Formosa Matheus isso é difícil jogar a culpa no município em todo sim mas em todos os lugares a gente vê desobediência bares abertos para todo lugar tem é muito fácil falar o que o outro está fazendo mas Lagoa Formosa não é novidade não desde que começou a corona está na frente do noticiário de desobediência de bar e tudo e casos não é novidade não tem que ter mais cuidado será que não morreu ninguém lá não o cara não perdeu um parente não perdeu um amigo é de doer o coração pode fazer isso não tem que ter mais consciência obrigado com Deus obrigado pela participação do senhor viu senhor Baltazar o João Batista deixa o pau cair a folha é só o hospital de campanha não receber mais pacientes de covid Lagoa Formosa no é no Cle Dilson depois dessas cooperativas de Patos de Minas entregam mais de 22 toneladas de produtos de limpeza para instituições filantrópicas para a gente encerrar cara aí que notícia boa a gente fala disso eu até parabenizo o programa parabenizo você Matheus por sempre dar esse espaço ah mas são empresas estão fazendo olha gente antes isso do que nada a gente está falando de toneladas de doação não é não é fácil reunir tonelada de nada ainda mais de doação então quando a gente vem aqui e fala eu vou até aceitar de novo as empresas que participaram aqui da rede co-op se eu não estou enganado me corrija se eu falar alguma besteira é da rede co-op é o consórcio central do grupo cooperativo a C1000 Copatos Coperal Copper Pluma Feco Agro Leite Minas Frigopatos Cicobi Cred Copa Cicobi Cred Patos Cicred Suinco Unicred e Unimed de Patos de Minas se reuniram para fazer uma doação para várias entidades também que entre as entidades são a Casa das Meninas o Amparo Maternal a Pai o Padre Alaô Casa da Acolhida o Procurar-se também que é um instituto que eu conheço a Casa da Sopa da Tia Usap a Fazendinha o Posto de Assistência Chico Xavier o Lar do Paulo e o Hospital de Campanha gente olha a quantidade de lugares que presta assistência social onde essas doações vão chegar então sempre que a gente tiver a oportunidade de elogiar as empresas que tomam essa iniciativa ainda que sejam empresas ainda que sejam empresas se elas vão ter algum benefício comercial com isso ou não eu quero que tenha para que possam fazer mais doações que sejam empresas bem sucedidas gerar emprego para patos de mina e consequentemente mais doações para as instituições filantrópicas para quem está prestando assistência social e isso aqui para mim é mais uma vez um sinal de bondade uma luz no fim do túnel a gente saber que não só as empresas fazem doação mas olha a quantidade de pessoas que estão envolvidas no processo de assistência social quando a gente fala de APAI da Casa das Meninas você já pensou na quantidade de pessoas que dedicam sua vida a ajudar a vida dos outros é uma notícia muito boa saber que a batalha dessas pessoas vai ficar um pouco mais fácil com a doação dessas Clé Dilson é isso então eu estou aqui com a participação do ouvinte o ouvinte está dizendo aqui na nossa live tem que interditar tudo com relação a Lagoa Formosa o Cafu Brás manda um alô para nós aí em Carmo do Paranaíba alô povo do Carmo do Paranaíba está na sintonia Conceição Maria do Rosário boa noite Matheus estou aqui vendo e ouvindo vocês parabéns as cooperativas é uma grande ajuda que fazem a população Clé Dilson é isso muito obrigado Matheus até sexta que vem chegou mais espera aí vamos lá o Enilson Matheus pergunta aí o Clé Dilson se ele mexe com o público porque pelo que ele disse aí que é mais pelo lado do diálogo ele não conhece a realidade pois eu trabalho com o público e quando exijo o uso de máscara você tem que ver o que eles respondem falam o povo é muito sem responsabilidade aí eu tenho que concordar que mexer com gente é difícil demais mesmo agora muita coisa eu quero até reforçar o que os ouvintes falam a maioria das vezes é tem culpa aos dois lados e eu não vou discordar que tenha culpa aos dois lados que isso também significa que nenhum dos dois lados é culpado sozinho a questão aqui é poderia você tem que apelar para as duas coisas possíveis então você tem que apelar para o bom senso da população que foi a primeira coisa que eu fiz na primeira parte do meu comentário e no segundo lugar você tem que lembrar que o dono do estabelecimento tem algumas atitudes que ele pode tomar também que inibe esse comportamento né então a culpa não é toda do comerciante a culpa não é toda do povo e proporcionalmente a culpa é igual dos dois vença o seguinte a gente ouviu um ouvinte falar por exemplo que tem que fechar tudo não tem que funcionar com responsabilidade entende agora se ele percebeu que tinha aglomerado de gente do outro lado também poderia recolher as mesas do outro lado deixa só as mesas que está mais próxima do bar fala que lá eu tenho mais controle lá não vai juntar a gente posso aportar uma iniciativa também de não permitir um som eu tenho mais uma participação aqui e aí para a gente encerrar porque já está na linha comigo a Bras Paulo e a Fran Chagas que vai participar daqui a pouquinho no quadro no quadro meu emprego ótimo está aqui para participar no meu emprego daqui a pouquinho depois do intervalo é a última participação aqui e aí eu já emendo do intervalo e a gente chega com o meu emprego ô Matheus boa noite tudo bom firme aqui é o Alessandro Gatão referente a essa enquete aí da Lagoa Formosa assim entendeu eu acho que todos aí estão errados e tem que ser visto também devido ter seguido o decreto essas coisas tudo tem uma fiscalização também do parto do poder público né o pessoal que faz o decreto ter tido a fiscalização em cima também e ter cortado igual os outros lugares fazem também né e lembrar também essa escutei várias pessoas aí dando as oponiões lembrar também que Lagoa Formosa depende muito de Patos de Minas e tem muitas pessoas que moram na Lagoa Formosa que trabalham aqui em Patos de Minas e a mesma coisa o pessoal de Patos de Minas também indo para lá também para festejar para curtir para ficar curtindo o som ao vivo lá né no barzinho e tem que lembrar disso também que as pessoas de lá dependem muito de Patos de Minas não só pelo trabalho mas assim também para utilizar a nossa parte aqui também que é hospital de campanha o atendimento médico hospitalar para eles também né eu acho que tem que conscientizar aí as pessoas nesse momento de muita dificuldade igual teve vários assuntos aí no seu no seu enquete de hoje várias pessoas participando e falando a participação do Alessandro Gatão Alessandro Gatão muito obrigado se levantou um ponto aqui agora que a gente estava deixando passar batida e não pode isso agrava um pouco agrava bastante a culpa do dono do estabelecimento tinha música ao vivo Matheus tinha música ao vivo tinha música ao vivo você quer que junte a plateia é é rapaz faz sentido Alessandro Gatão isso aí agora mas aí também é uma chave a mais para você meio que controlar atitude do público gente a música é para quem está na mesa se aglomerar aí vai parar a música o botão o botão de ligar e desligar o som está na mão do dono é o dono do bar você fala se continuar aglomerando aí é para sentar nas mesas pega a mesa aqui dentro senta mais longe na praça mas se juntar a gente e se ficar aglomerando eu vou pedir para parar pronto porque aí as próprias pessoas que já estão participando do bar vão falar para as outras pessoas não daqui a pouco vocês vêm ou já lotou qual que é a lotação máxima de um bar que coloca as cadeiras na praça eu não sei é outra coisa para se questionar a lotação máxima o tanto de cadeira mas o gatão levantou um ponto aí muito importante não pode esquecer a onda amarela permitia a cada ai meu Deus acho que é 100 metros quadrados uma quantidade enfim eu vou consultar essa informação e que trago daqui a pouquinho Pledilson é isso então muito obrigado por sua participação e até sexta-feira que vem obrigado pela audiência obrigado pela atenção e o carinho Matheus grande abraço bom fim de semana para todo mundo fica com eles sexta-feira que vem não é feriado então tem programa de tudo um pouco é isso gente eu vou para um rápido intervalo comercial e volto na sequência a gente é do alto Paranaíba eu vou para um eu vou para um